Saiu o time 2 da pré-temporada do FC 25. Várias cartas 99 estão ali. Temos aqui Beckham, Sawa, Lúcio, Morgan, Son, Kaxaoi, todos eles 99. Eu já testei a Sawa, o Lúcio, a Morgan, se não me engano, e a Kaxaoi. O Beckham e o Son eu ainda não consegui. Bom, a verdade é que o time 1 era muito mais da hora, né? Tinha Pelé, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, se eu não me engano. Não tenho uma certeza total sobre o Neymar, mas enfim, tinha esses caras épicos. Mas vamos ver se com esse time 2, aí deu uma mexida aí no draft e talvez a gente tenha mais cartas 99 aparecendo. Vamos testar, vamos junto agora então. Já temos aqui as táticas, amigos. E é o seguinte também, né? Fica ligado que FC 25 tá chegando, FC 25 Mobile também tá chegando. A gente vai ter bastante conteúdo aqui no canal. Bora lá, começamos com aquele ponta. Fernando Torres tem aparecido e ele é brabo, né? Ele entende da pelota. Meio campo ofensivo, a gente chora com o Dele Alli. Bom, por enquanto tem um 99, eu quero sair pelo menos com um jogador, não que seja 99, mas um jogador da seleção 2 aí da pré-temporada do FC 25. Vamos ver se a gente consegue também, né? Mas assim, de início parece que não temos grandes mudanças aqui não. Tá lembrando os drafts de todos os dias dessa semana. Zelen, será que vem um volante agora diferente? Um Casemiro? Uh, o Ramírez tem vaga cativa? E bom, o Ramírez não está nesse time 2, né? Então, assim, queremos alguém do time 2, Dona EA. Ok, a gente tem agora o Van Dijk, Tapsoba. Vamos com esse aqui, né? O melhor. Tem mais playstyle plus. E agora vamos com mais um zagueiro. Vai ser a Laia. A Laia, ela também tem de dar pelota. Ela sabe que a bola é redonda. Já na direita, amigos, vai ser o Sanches. Até que a gente tem cartas interessantes, mas poderia estar melhor. Porque sempre pode estar melhor, não é mesmo, EA? Não é mesmo, Dona EA? Ok, vou pegar o Danilo, porque é brasileiro. Só isso também. No gol. Areola, mas assim, o gol não foi bom não, hein? Esse do Naruma... Opa, Alisson, sai da frente. Sai da frente com a vaga do Alisson. Lateral esquerdo. A gente precisa de lateral esquerdo. Ô, louco. Dona EA me deixou numa situação aqui... Horripilante, né? Porque eu tenho que escolher entre um e o outro. E assim, os dois são bons, tá? Os dois são bons, tá? A Cara Shaoi ali, 99. Já testamos os dois. O Frimpong aparece mais. A verdade é que a Cara Shaoi vai fazer a lateral esquerda e terminar a lateral esquerda. Essa é a verdade. Mas o Frimpong eu posso botar de meio campo direito. E aí? E aí? Vamos garantir a lateral esquerda hoje? Frimpong, desculpa, mas... A Cara Shaoi também tá no time da seleção da pré-temporada 2, né? Então, assim, ela faz parte do desafio de hoje. E olha, veio a Ona agora, tá? O Cafu. A Oninha... Ô, o Cafu joga de meio campo direito, mas... Essa lateral também é braba, tá, velho? Cara, vou com a Ona. Nosso Sanches aí foi de arrasta. Perdeu a vaga. Precisamos focar no meio campo ofensivo e no meio campo direito. Aí, ó. Bom, o Frimpong era mais bola, mas tá valendo. Tá valendo, não é um cara tão ruim. Mais um jogador masquerando. Masquerando vai ficar no banco. A gente precisa de um meio campo ofensivo, pelo menos. Eita! Mas o Félix não é meio campo ofensivo, cara. Nem que a gente encaixe ele ali também, né? Podemos encaixar. Agora a gente tem aqui bons jogadores. Vou pegar, acho que o Nestinho, hein? Vamos de Nestinho? E uma dessa ele faz a zaga ali pra dar um entrosamento. Ok, Doniê. E aí, Cacazinho. Boa, tá valendo. Melhor que o Deli Alli, né? Esquece. E aí, e aí. Doniê. Uh, mais um! Mais um da seleção da semana 2 aí de pré-temporada. Coisa linda. Seleção de pré-temporada, na verdade, não é da seleção da semana, né? É que saiu semana. Acho que vocês entenderam. Aí, fala dele agora. 2,99, tá? 2,99. Pô, poderia, né? Doniê e fazer mais uma só pra gente ver. Del Piero. Boa, cara. Boa. Acho que nosso Cacá vai perder a vaga. Não quero falar nada não, tá? Cacazinho. Ele faz a ponta direita, né? Mas a gente não tem ponta direita nessa tática. Uh! Ainda mandou o Cantona. Cara, essa tática tá show. E aí, o Cantona vai lá na frente. O Cacá sai e entra Del Piero. Tem o Félix ainda. E o próprio Cacá, que a gente consegue usar o Fernando Torres, né? São bons jogadores. Mas, o mais importante é que conseguimos dois jogadores aí desse aquecimento pro UFC 25. Dessa seleção 2 que saiu ontem, pra ser mais exato. A Cacá, show aí. E o Lúcio, tá? O Lúcio, inclusive, tá ali. Aqui, ó. Vocês tão vendo. Ó, os dois ali, 99. Queria o backhand, que eu não testei ainda. Queria. O som. Queria. Mas tá valendo. Tá valendo demais aqui os dois. Eu acho que vai bater 95 esse time também, tá? Ultimamente, a gente tem feito time... Olha, ó. Já bateu 95. Foi um time bom, hein, manos? Vamos falar bem a real. Faltou um meio campo direito e meio campo esquerdo, mas... Assim, mais brabo. Mas tá valendo. Treinador. Não. Também não. Precisamos de um pontinho só. É, deu não. Então, eu vou pegar o nosso Luiz Henrique aí. Nosso, né? Nossa. Enfim, vamos de Luiz Henrique. Cara, draft da hora, hein? Cheio de futes. Gostei bastante. Agora aí, pô, abraço. Vamos pro jogo. É o meu time dele, cheio de icon, né, cara? Vamos lá. Vamos pro jogo. Esse lado aqui com Ramires, Lúcio e Cachoe é o nosso lado mais poderoso, né? Aí, ó. Ela já tá de brinqueio aqui, ó. Fala dela. Passa, passa, Cachoe. Passa, passa, passa. O time fecha bem. Tem 9 na marcação. Com a bola, dá pra chegar com 6 na frente. Deu o Piero, deu o Piero, deu o Piero. Pegou o goleiro dele. Pegou o goleiro dele. Ela agora viajou, né? Agora deu o Piero. A trave. Meu Deus do céu. Subir e caçar, não deu. Purelinha. Ficou bem. Boa. Nossa, o Alisson pegou ali de um jeito estranho. Mas pegou, isso que importa. Esse canteio. Tem um Lúcio na marcação. Boa. Quase não teve tempo de reagir. Entrou lá na frente. Mas aí não foi bom o passe. Vambora, vai embora. Alessandro Del Piero. É agora. Paz cruzado. Golaço. Nossa, quase matou o meu jogador nesse carrinho aí, velho. Quase matou. É o primeiro do jogo. Agora eu vou falar, hein. Se eu não fizesse o gol, acho que o juiz não ia marcar a pênalti, não. Rapaz do céu. Ó, deu o Piero. Deu o Piero. Que isso, que golaço. Mano, que golaço. Ele dominou, ajeitou aqui, ó. Meteu lá, velho. Boa. Cantou na... Passou perto, hein. Escanteio. Foi escanteiozinho. Tá bem na partida. Lúcio. Ai, mano. Bateu bem. Bateu bem. Boa jogada. Lúcio. Toma. Toma. Que isso. O Lúcio se apresentando como ele fazia na vida real, né, velho. O Lúcio era o zagueiro que jogava lá. Tipo assim, ele avançava pra descer no ataque. E agora, ele serviu aí o N2E e gol. E o nosso amigo foi embora. Ô, louco. Timasso, hein. Timasso. Mas vamos ver o que a gente arruma aqui, então. O jogado. Disputas limpas na bola. E acima de tudo, muitos gols. Olha o Ramírez correndo aqui. Ah, Ramírez. Era na frente, né. Eu vou feio ali o passo. Bola com o Ruth Guller. Sou bem. Tocou no meio. Martinelli. Boa. Lúcio já chegou com a área. Ô, louco. Calma que tá difícil. Tá complicado. Boa. Ramírez. Ai, na hora de girar, mano. Era jogo feio, velho. Tá maluco. Ninguém consegue fazer nada. Vai, Ona. Eu tô passando e a galera não tá se apresentando. Ó, falta não? Foi falta, mano. Cara, que jogo feio. Jogo. Por quê? Nossa, olha isso. Parece que ninguém tá conseguindo fazer nada, mano. Os jogadores não tão respondendo direito. O jogo mais horroroso que eu já fiz na minha vida aí no UFC. Ah, agora eu vou tomar? Pelo amor, né. Oxe, eu vou com a chuteira em cima. Aí. Usou. Ai, foi forte o cruzamento. Vamos, vamos, vamos. Vem alguém comigo. Vem time. Cantona. Ai, travado. Aí, boa bola. Vambora, Cantona. Ganhou. Perdeu depois. Foi jogado. Vai, Ona. Bate cruzado mesmo que tá complicado. Muda a posse de bola. Bora, vambora. Olha a chance de contra-ataque. Ai, lançou mal pra caramba. O Piero foi esperto, ganhou. Colocelso, olha o Colocelso. Não. 1x0 pra eles, velho. Ai, ai. O jogo tá difícil mesmo, tá complicado. Ele vem carregando o ataque. A defesa recupera. A defesa recupera. Facilou, hein. Bata o ataque que era bom. Que medida de bola. Boa bola. Faz o gol. Sai pro goleiro tudo errado. Batamos. Empatamos. Boa. Deu o Piero. Catezinho. Vamos ver o que eles vão aprontar. Trocaram o cobrador. Botaram o golitão na área. Trocaram de novo. O Lúcio tá na bola. Foi lá atrás. Vai, ganha. Ah, velho. Tá tudo assim, esses lances. É zagueira. Boa. Deu o Piero. Escapou. Deu o Piero. Deu o Piero. Deu o Piero. Gol. Ganhamos. Ganhamos. No último segundo de jogo. Rapaz do céu. Um jogo muito difícil, velho. Muito difícil mesmo. Rapaz, mas não desistimos. Jogamos bem também. Pegado a partida. Tava todo mundo errando o passo. Porque a marcação dos dois tava muito fechada. E aí, ó. Tchau, amigo. Tchau. Adeus. Vai embora. Olha como foi pegado. Eles tiveram uma finalização a mais. E eu tive mais posse de bola. Foi um jogo muito brigado. Meio campo. Erro de passo o tempo todo. Olha as divididas. A gente teve 17. Eles tiveram 8. A gente desarmou mais, né? Precisão no passe. A gente teve mais. Tentativas de passe. A gente teve mais. Foi realmente um jogo muito complicado. O empate tava justo. Mas tinha que sair um vencedor. A gente levou aí a vitória pra casa. E bom. Vimos então as cartinhas aí da Seleção 2. Da pré-temporada do FC 25. Ainda falta o Neymar 99. E aí? Eu quero o Neymar antes de sair o FC 25. Será que eu vou conseguir? Vamos aguardar aí os próximos capítulos. Adeus.